Saber como é que eu faço pra casar de graça aqui no cartório civil? Certo, senhor, já fui lá no Crais. Não, tem que ir. Tem que ir lá no Crais, pegar a certidão pra comprovar que não tem condições financeiras, viu? A Maria é uma burocracia dessa pra casar? Sim, já basta ser de graça. O senhor ainda não quer ter trabalho, rapaz? A Maria, tá bom, eu vou lá. Só você trabalha aqui no Crais? Trabalho sim, senhor. Pronto, eu vim pegar aquela certidão que o pessoal pega quando vai casar de graça. Certo, o senhor tem casa própria? Não, não tenho não. Tem carro ou moto? Também não. Não tem nem o meu transporte? Não. Trabalho em quê? Não trabalho em nada. É desempregado? Desempregado. Ah, pois se eu fosse o senhor, eu não inventava de casar, não. Por quê? Se o senhor não tem nada disso, como é que o senhor vai sustentar uma mulher, rapaz? Oxê, então a gente vai viver de boa sua família. Ah, rapaz, tá explicado. Mais um que quer viver às custas do governo. Eu quero saber de você. Vai me dar a certidão ou não? A mulher tá me esperando lá no cartório. Ô, rapaz, eu tô terminando de preparar aqui. Oxe, pronto. Eu, mesmo que fosse mulher, não queria casar com tu, não. Maria.